Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui tá chovendo, agora é de tardezinha. É muito bom o barulho da chuva, né? Bom, deixa eu ligar aqui. Aguarinha, acabei de esquentar uma água e vou fazer... já fiz, né? Vou tomar aguarinha um chá, chá preto, com leite, sim. Pra mim, hoje é normal, mas eu tive que passar uns bons anos até descobrir, né, esse costume inglês de tomar chá com leite. Quem me contou isso foi minha avó. Ela falava sempre, direto, Ah, os ingleses tomam chá com leite, sabia? Você não quer tomar? E eu sempre falava, não, eca. E minha avó, assim, foi uma pessoa muito simples, né, que nunca saiu daqui do estado, né, do interior. E eu pensava em duas coisas. Primeiro que eu achava super estranho tomar chá com leite, né, colocar leite dentro do chá e... Então, ainda... E eu pensava, assim, mas como que a minha avó, sabe, conhece do costume inglês da Inglaterra, da Europa, ser ela uma mulher tão simples e nunca saiu daqui? E não imaginava o inglês tomando chá com leite. Teve que passar muitos anos, né, até eu ir pro Japão. Eu tinha uns... Tava com 24 anos, quando eu fui pra lá. E aí, né, que eu fui tomar o chá com leite no Japão. Nunca fui pra Inglaterra, ainda não. E todos os dias no trabalho, eu tomava o chá com leite que a minha avó me falou na minha infância inteira. E sempre lembrava dela. Todo dia que eu comprava um chá com leite, eu me lembrava dela. E me lembro agora dela. Foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. Porque também foi uma das pessoas que mais me amou também na vida. Eu acho que a gente acaba devolvendo aquilo que a gente recebe, né? Por que, né, falar de chá com leite? Eu não sei. Eu acho que eu tava pensando como que, às vezes, você fala de algo pra alguém e a pessoa não vai acreditar, sabe, naquilo. A não ser que ela tenha vivenciado. Assim como minha avó me falou, não, é verdade. Na verdade, eu nunca falei pra ela que duvidava. Mas na minha cabeça, sim. Sabe, do chá com leite. E ela falava, sabe, com certeza, sabe, desse costume. Mas eu duvidava. Eu tive que viver isso. Vivenciar isso. Então, muitas vezes, você não vai saber ou você não deve procurar conversar com alguém que não passou ou não passa pela mesma experiência que você. Porque não vai saber te aconselhar. Não vai saber, sabe, a dor que você passa ou a alegria que você passa. Não vai saber como, o que significa as suas conquistas, os seus sonhos. Tudo que você passou, tem passado ou quer passar ainda. Ainda não passou, sabe, desse vale. Então, assim como eu, não fazia ideia, eu negava, sabe. É uma coisa tão simples, eu negava. Então, é isso. Eu tenho pensado muito e falado pra Deus, apesar de ler a Bíblia, eu sempre digo pra Ele, pra mim não basta mais chegue de teorias, eu quero experiências, experiências contigo. É disso que eu preciso. Por exemplo, se eu for conversar com uma mulher que não é mãe solo, ela não vai entender, sabe, aquilo que eu passo, aquilo que eu passei. assim como eu não sabia o que era a dor de perder um pai, até eu perder o meu. E tem coisas que vêm, assim, fortes na sua vida e que vai ser um desafio, assim como o Jó. Será que é isso que vai te separar do amor de Deus? Claro que não é a escolha de Deus se separar de você, mas é sempre a escolha nossa. É sempre o filho que resolve partir, se afastar do pai. Então, esse vídeo é muito emocional pra mim, porque me lembra de uma pessoa muito querida que já partiu e que não sabe quantas vezes a memória dela me trouxe esperança. Salvou minha própria identidade, porque o amor é isso, sabe? O amor é é a lembrança às vezes de alguém que nem precisava falar nada, colocava os olhos em você e parecia que você era a pessoa certa na hora certa, sabe? Que o seu cabelo estava certo, que o seu nariz estava certo, que o seu jeito de sorrir era perfeito, porque aquela pessoa se sentia feliz ao seu lado, sabe? Isso era nítido, essa devolução que eu digo, sabe? A gente acaba devolvendo aquilo que a gente recebe e, claro, não é o correto, porque nós somos cristãos, nós devemos amar nossos inimigos, mas se você viver em volta de inimigos sempre tentando amar cada um deles, talvez seja muito difícil, talvez não, é difícil, sabe? Você precisa de um amparo ou outro e se você não tem mais, pelo menos a memória dessas pessoas, sabe? Quem é que te amaram, que te conheceram, sabe? Os olhos brilhavam quando olhavam para você e o sorriso brotava naturalmente, só da tua presença, assim como só a presença da minha filha já me deixa é... não sei, babando, tipo, sabe? É isso, de que ela não precisa fazer nada, de que é incondicional, ela não precisa fazer esforço para que eu a ame. Esse é um... Esse é o amor verdadeiro e é gostoso, isso, sabe? Porque em todo o restante do tempo você sempre vai estar com patrões, com fraternos cobradores em todo lugar, sabe? E nunca vai ser suficiente, todos os seus esforços nunca serão suficientes. mais... na verdade, nada é suficiente para alguém, para que alguém passe a te amar, sabe? Nada, 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 nem todo o ouro do mundo, nem todo o esforço do mundo, sabe? Nada, nada. porque o amor verdadeiro, ele é incondicional. Então, é isso, eu acho que eu vou tomar esse chá com leite, vou me lembrar da minha avó e também vou me lembrar de que eu vivi pouco ainda, sabe? Que muitas coisas, medos que eu tenho, não fazem sentido. Muitas coisas que eu tenho na minha cabeça não são assim de verdade, né? Você não sabe até você pisar naquele lugar, você não sabe até você comer daquela fruta, você não sabe até você sentir aquele cheiro, até você viver aquilo, até você viver uma maternidade, um casamento. Então, eu não sabia quando que era o chá com leite. Agora eu sei, sabe? Agora eu sei que é real, agora eu sei que é verdade, lá no Japão tem, sabe, nas máquinas, né? Tem quente, tem gelado e eu tomava no trabalho, sabe? Lá a gente tem dez minutinhos de descanso de manhã e à tarde. Dez minutos só. Deu dez minutos, toca o sino, você já tem que estar na frente da esteira, que é uma esteira arrolante, né? Que a gente monta peças, geralmente. Já tem que estar com luva, com tudo. Dez minutos para ir ao banheiro, para comer, tomar um chá, ler um livro e eu fazia isso. Eu saia da esteira, correndo, ia ao banheiro, correndo mesmo. Eu correndo mesmo. Não é maneira de dizer, não, correndo. E daí, é, se bem que não pode correr dentro da fábrica, mas eu corria porque senão não dava tempo. Eu gostava de ir lá, pegava, comprava o meu chá com leite, sentava e lia meu livro. Eu sempre, eu sou escritora, eu gosto de ler. Lia muito. E, não é isso. É, o que eu desejo para você é que você tenha novas experiências, sabe? É, que você comece a pensar que não existe, não existe, sabe? É, como saber, como saber o que é uma experiência sem passar por ela. Não existe esse tipo de sabedoria por osmose, não. Se você ler um livro alguma coisa, não é a mesma coisa de você ter vivido aqui. tanto experiências boas, quanto ruins. É claro que cada um vive a experiência de uma forma diferente, né? Às vezes, a pessoa come a mesma fruta, por exemplo, a minha avó amava jaca e eu detesto. e você tem uma reação diferente. Mas, é isso. É, a gente busca, né, muitas vezes, conselhos ou conferências e, às vezes, a gente está buscando referência com pessoas erradas. ou... É, lugar errado eu não digo, mas com pessoas erradas. Porque... ou a gente não deve cobrar, sabe, que as pessoas saibam exatamente o que a gente está passando. Talvez o que você está passando é uma coisa tão rara, tão única e a gente não deve cobrar que as pessoas saibam exatamente dos seus desafios, das suas dificuldades, da força que você faz só pra estar em pé e do valor dos seus sonhos, das suas lutas, das suas vitórias, do valor das suas guerras diárias. Né? É, muitas vezes, só Deus vai te compreender. Nem Jesus foi compreendido, né? mas, é, independente se você tem referências ou não, tem pessoas que, às vezes, eu acho que eu tenho poucas referências, sabe, de amor por vida, mas, talvez, tem pessoas que não tem nenhuma, né? Nenhuma, nem, nem que faleceram, nem vivas, nem, não tem. Então, assim, o nosso pai é Deus, busque nele, busque nele, não cobre que as pessoas te compreendam, não cobre que as pessoas te entendam, porque elas não estão dentro, sabe, de você. E, a experiência mais marcante que eu tive, com certeza, foi no meu pós-operatório, quando a minha pressão estava muito baixa, eu perdi muito sangue, e eu me vi fora do meu corpo, e a melhor experiência porque eu me senti imersa, eu me senti muito grande e imersa em algo que era Deus, e é isso. tem coisas que são indesíveis, são incompreensíveis. Por exemplo, eu posso falar sobre isso para qualquer pessoa? Posso, agora, é possível que a pessoa compreenda? Não, se ela não passou por isso para uma EQM, não, sabe? Se ela não tomou esse chá com leite, ela não vai compreender, ela vai até negar no pensamento dela, como eu neguei a minha avó por muito tempo, por ser uma pessoa simples, e por achar uma coisa muito estranha que não cabia na minha cabeça. Então, assim, a verdade sobre todas as coisas é muito grande para caber na nossa cabeça, se o chá com leite não coube, sabe? Na minha mentalidade que dirá a verdade de todas as coisas, que dirá a verdade sobre a tua vida, sobre aquilo que Deus tem para a tua vida. E eu estava lendo hoje em Miquelos 4, que diz, eles não entendem os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Mas ele não precisa entender, ninguém precisa entender os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Porque o que as pessoas pensam a teu respeito não muda o que Deus pensa a teu respeito, entende? Essa ligação é direta, sabe? É direta. É você e Deus. É e é isso, confia no pai. Beijo, Deus. Beijo, Deus. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Tchau, tchau.